barcelona trinca ferro barcelona piedade gerais é o trinca ferro aquele ali é o trinca ferro príncipe olha o do mato aqui já que é doido que ele mata, olha o do mato você tá doido, muita melodia, meu primeiro de janeiro de 2020, olha o do mato, 2021, olha o do mato lá brigando com o barcelona a caça não machuca o bicho pensa nos bocamolhos brutos o do mato lá é, opa bocamolhos gorrisa aqui é difícil difícil, difícil olha o bacelandão pra finalizar olha lá, já tá na outra gaiola olha lá olha na outra gaiola olha lá olha o príncipe pensa que é doido eu pegar ela chegue mais galera vê se vai descer na outra lá olha lá e os bocamolhos do meu sonho isso aí galera, preservar bom demais, um abraço e aí e aí e aí